Mas tá equilibrando. Você de casa, então fica com mais você, com a Ana Maria. Ótimo segunda-feira, ótima semana pra todos nós e até amanhã. Bom dia pra vocês e uma boa semana pra gente. Obrigado pela sua audiência em Lindóia, São Paulo, tá de aniversário. Hoje a gente volta amanhã. Coragem! Hoje é segunda-feira. Bom dia, Brasil. Oferecimento Viad.